No papel, a obra segue bem, mas sair daí é outra história. A novela Arena Multiuso se arrasta desde o início de 2008. Primeiro foi a redução de gastos, para então se chegar a um acordo de que a obra sairia pelo preço de 10 milhões de reais, seis do governo do estado e quatro da administração municipal. Agora, com o projeto pronto, a espera é apenas pelo fechamento do balanço do ano passado. Assim que o período de recessos do início de ano passar, os sistemas serão abastecidos com orçamento de 2010 e os recursos para a obra serão repassados. Estamos aguardando, tão somente, a liberação por parte da Secretaria da Fazenda do orçamento do estado no sistema, para distribuir para as secretarias regionais e para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, para podermos efetivar esse convênio. Aguardamos que até o mês de fevereiro nós possamos já estar assinando esse convênio o governo do estado e prefeitura municipal de Tubarão. De acordo com o secretário Jairo Cascais, a esperança é de que na próxima visita a Tubarão o governador Luiz Henrique da Silveira assine o convênio para a liberação de recursos. Além do convênio, a agilização do processo licitatório por parte da Prefeitura Municipal poderia facilitar a execução da obra. Legenda Adriana Zanotto